Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero cumprimentar também os irmãos internautas com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queria agradecer a Deus também por esta oportunidade. Agradecer a Deus também ao nosso pastor Robson. E dizer, mesmo neste meu jeito português e meio fechado, eu amo o pastor, amém? Quero agradecer a Deus também pela minha esposa. Venci de uma bênção na minha vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Josué. Livro de Josué. No capítulo do número 3. Livro de Josué. Capítulo do número 3. E vamos ler alguns versículos, amém? Josué, capítulo do número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão. E ele, e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem. Versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes, a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar. E seguia. Versículo 5. Diz-se Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo, das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes à arca do concerto, diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Versículo 16. O que é que aconteceu, meus irmãos? Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que deixiam ao mar das campinas, que é o mar salgado, saltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Seja dado a Deus toda a honra, toda a glória, toda a louvor, toda a adoração. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê uma boa palavra. Amém? A Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, que Moisés vai partir para a eternidade. Moisés vai partir para a glória. Moisés vai partir para o seio de Abraão. Vai partir para o paraíso. E Josué, seu sucessor, vai ficar a comandar. Vai ficar a dirigir. Vai ficar a presidir. Vai ficar com o cajado. A dirigir toda a nação de Israel. Para fazer o que, meus irmãos? Para entrar na terra prometida. Terra prometida. Que eu tinha ouvido falar mais de 40 anos. Que eles entrariam naquela terra. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que tinha gigantes. Que tinha um povo difícil. Mas que Deus tinha prometido. Que Deus daria. E eles conquistariam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos. Josué vai-se ver numa situação, meus irmãos. Vai ver a terra prometida. A terra que Deus tinha prometido. Mas vai ter de fronte dele, meus irmãos. Uma grande barreira natural. E que barreira é essa, meus irmãos? É o Rio Jordão. E segundo os historiadores, meus irmãos. O Rio Jordão. Ele naquele ponto. Tinha um grande caudal. Era muito picado. Muito nervoso ali o rio. E tinha rio. No rio vinha as águas de cima. E era olho natural. Impossível atravessar aquele rio. Louvado seja o nome do Senhor. Parece, meus irmãos. Que eu estou vendo a nação de Israel dizendo. E agora? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer conosco? O que é que vai ser da nossa vida? Como é que nós vamos entrar na terra prometida? Moisés já morreu. Moisés já foi embora. Será que Deus é com Josué? Será que Deus é com ele? O que é que vai acontecer da nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Josué. Ele sabia. Ao Deus que ele servia. Josué sabia. Que o Deus dele. Era o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. E o Deus de Jacó. Josué sabia, meus irmãos. Que o Deus dele. Era o Deus de Moisés. O Deus que tinha falado. Numa sarça de fogo ardente. E tinha dado poder e autoridade para Moisés. Josué sabia, meus irmãos. Que o Deus que ele servia. Tinha sido o Deus. Que tinha arrancado com mão forte. O povo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Josué sabia. Que o Deus que lhe servia. Era o Deus que tinha enviado as pragas. Josué sabia. Que o Deus dele. Era o Deus que tinha tratado com o faraó. Josué sabia. Que o Deus que lhe servia. Tinha sido o Deus. Que tinha aberto o mar vermelho. Então se abriu o mar vermelho. E abriu o mar Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer-te. Que o teu Deus. O nosso Deus. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. É o Deus de Moisés. É o Deus de Josué. Ele está aqui, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui. Ele está vivo. Com o mesmo poder. Com a mesma autoridade. Com a mesma unção. Porque Ele é o mesmo ontem. O mesmo hoje. E o mesmo para toda autoridade. Se tu acreditas. Que esse Deus está aqui esta noite. Levanta a tua mão lá para o céu. E abra a boca e dá glória. Abre a boca e dá aleluia. E se prepara. Para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Na vida da tua família. No teu ministério. Nesta cidade. Neste conselho. Nesta nação. Na vida das almas. Se tu acreditas. Adoro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos. Parece que eu estou vendo Josué. Com um sorriso nos lábios. Cheio de fé. Cheio de confiança. Primeiro porque Deus tinha falado com ele. No capítulo 1. Que ia fazer e operar. Mas não era só isso meus irmãos. Presta atenção naquilo que eu vou dizer agora. Não era só isso meus irmãos. Moisés tinha partido para a eternidade. Moisés tinha partido para a glória. Mas. Ele não tinha ficado só. Sabe porquê meu irmão? Minha irmã. Porque Moisés tinha ido para a eternidade. Mas a arca da aliança. A arca de Deus. A arca do conserto. A arca do testemunho. Tinha ficado com ele na terra. A arca do testemunho. Tu não entendeste. Eu vou repetir até tu entenderes. E tu dás glória a Deus e aleluia. Eu quero dizer. Que Moisés partiu para a eternidade. Moisés partiu para a glória. Mas Josué não ficou sozinho. A arca ficou na terra. A arca ficou na terra. A arca ficou na terra. Meu irmão. Minha irmã. A arca simboliza. A presença de Deus. A glória de Deus. A cheguina de Deus. A presença. O poder de Deus. Meus irmãos. Então Moisés tinha ido. Mas a presença estava na terra. A presença do Senhor tinha ficado. A presença estava presente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso no capítulo 3. Deus vai falar com Josué. Olha. Para esse rio o Jordão abrir. Vocês só precisam. Dos sacerdotes. Carregarem a minha presença. e todo o povo me seguir. Que eu vou abrir o Jordão. Eu vou abrir o Jordão. Tu não entendeste meu irmão. Minha irmã. Mas eu vou repetir. Deus tinha dito para Josué. Vocês só precisam. Os vossos sacerdotes. Carregar a minha presença. E todo o povo. Seguir a minha presença. A minha arca. Que eu vou abrir o Jordão. Eu vou operar curas. Eu vou operar milagres. Não és tu Josué. Não és tu sacerdote. Não és tu Levita. Não és tu povo. Sou eu. É a minha presença. É a minha glória. Sou eu que vou operar. É a presença meus irmãos. Que opera as curas. Opera os milagres. Opera os prodígios. Opera as maravilhas. Não é pastore. Não é evangelista. Não é presbítero. Não é diácono. Não é membro. Não é irmão. É a presença do Todo-Poderoso. E pela presença meus irmãos. Pela presença. As almas se achegam a Deus. Pela presença. Há avivamento. Pela presença. Pela presença. Meus irmãos. As almas se achegam a Deus. Chorando. Com o coração quebrantado. Lágrimas no rosto. Coração contrito. Dizendo. Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir aquilo que tu tens para dizer. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É pela presença. É pela presença. Que há arrependimento. É pela presença. Que as almas confessam a Cristo. Como o único e suficiente Salvador e Senhor. É pela presença. Meus irmãos. Que o avivamento vai acontecer. É pela presença. E se esta presença. Está na tua vida. Levanta a mão. E adora o nome do Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Meu irmão. Minha irmã. Presta atenção. Por gentileza. Naquilo que eu vou dizer agora. Meu irmão. Minha irmã. O segundo Moisés. O segundo libertador. Jesus Cristo de Nazaré. Foi para a eternidade. Foi para a glória. No tempo determinado. Mas assim como Josué. Ele não nos deixou só. Ele deixou. Ele deixou. A presença. A presença. A presença. Então pela presença. Vai ter milagre. Então pela presença. Jesus vai operar. Então pela presença. O avivamento vai acontecer. O avivamento vai acontecer. É pela presença. É a presença de Deus. Meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tu entraste aqui esta noite. Com o coração vazio. Com o coração entristecido. Com o coração amargado. Amargurado. A presença quer entrar hoje no teu coração. Na tua vida. A presença quer fazer morada contigo. A presença quer te pôr de pé. A presença quer te levantar. A presença quer te usar. A presença quer te usar. A presença quer te usar como instrumento. Louvado seja o nome do Senhor. Não somos nós. Não é o nosso conhecimento. Não é a nossa mente. Não somos nós meus irmãos. O promotor do avivamento. É a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então no versículo do número 5. Deus vai colocar no coração de Josué. E vai dizer para ele. Olha. Amanhã. Eu vou operar. Grandemente. Amanhã. Eu vou operar. Eu vou fazer milagres. Eu vou fazer maravilhas. Eu vou abrir o Jordão. Mas vocês têm. Que festejar. Comer e beber. Fumar. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Deus fala com Josué para dizer ao povo. Amanhã. Minha presença vai operar. E vocês. Vão. Vão lavar a roupa suja. Vão caluniar. Difamar. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Deus fala com Josué. Amanhã. Eu vou operar. Grandemente. E vocês hoje. Vão brigar. Vão contender. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Deus fala com Josué. Amanhã. Eu vou operar. Grandemente. Eu vou abrir o Jordão. E vocês vão. Comemorar. Grandemente. Como os costumes. Lá do Egito. Vocês vão festejar. Vão mandar foguetes. Para o ar. Vão fazer rumarias. Vão adorar outros deuses. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. A Bíblia está dizendo. Amanhã. Eu vou operar. Grandemente. Mas vocês. Têm que se santificar. Têm que se purificar. Têm que se separar. Porque a minha presença é pura. A minha presença é santa. A minha presença é imaculada. Eu vou operar. Se vocês santificarem. Se vocês purificarem. Meu Deus. O Raí. Shalom. Shalom. Eu vou fazer na tua vida. Eu vou operar um grande avivamento. Eu vou te usar como instrumento. Mas tu tens que santificar. Tu tens que purificar. Tu tens que purificar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz. Meus irmãos. Em Levítico. No capítulo 20. Versículo 7. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Meus irmãos. Em Hebreus. Em Hebreus. No capítulo 12. Versículo 14. Segui a paz com todos. E a santificação. Sem a qual. 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 Ninguém. Ninguém verá. O Senhor. Você quer ver a glória. Você quer ver o poder. Você quer ver o milagre. Quer o avivamento. Santifica. Purifica. Separa. A Bíblia diz. Meus irmãos. Em 1 Pedro. No capítulo 1. Versículo 16. Portanto. Como está escrito. Sede santos. Porque eu sou santo. 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 É o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz. Meus irmãos. Em Isaías. No capítulo. De número 59. Eis que a mão do Senhor. Não está encolhida. Para que não possa salvar. Nem de seu ouvido agravado. Para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades. Fazem separação. Entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados. Encobrem o seu rosto. Para que não vos veja. Meu Deus. Mas eu vejo aqui uma igreja. Que está purificando. Está santificando. Está separando. Está consagrando ao Senhor. Então o avivamento vai acontecer. Os milagres vão acontecer. As coisas vão começar. A aparecer na nossa frente. Por causa da santidade. Por causa da separação. Por causa da purificação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro requisito. Meus irmãos. Para um avivamento. É santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra. Que ofini e fineias. Quiseram ir para a batalha. Quiseram ir para a guerra. Levando a presença. Levando a arca. Mas tinham a vida toda enrolada. Tinham a vida toda bagunçada. Tinham a vida completamente errada. E a Bíblia diz que a presença não fez nada. Eles perderam a batalha. Eles perderam a vida. Mas eu não estou pregando para o fininho e fineias. Eu estou pregando aqui. Para uma igreja purificada. E santificada. Que carrega a presença. Primeiro requisito para o avivamento. Santificação. Então vamos para o seguinte meus irmãos. A Bíblia Sagrada nos mostra. No versículo de número 3. Que Deus falou. Para Josué. Para Josué dizer todo o povo. Junta os sacerdotes. Da tribo de Nevi. E diz para eles. Para carregarem a minha arca. Carregarem a minha presença. E quando todo o povo me seguir. Quando nós chegarmos. Até a margem do Rio Jordão. Eu vou abrir o Rio Jordão. E vou operar um grande milagre. Tu não entendeste. Mas eu vou repetir. Até tu entenderes. E dares glória a Deus. E aleluia. Deus falou com Josué. Diz aos sacerdotes. Somente para carregarem a minha arca. Que é a minha presença. E se vocês carregarem a minha presença. Eu vou abrir o Jordão. Eu vou operar. Eu vou fazer. Aquilo que vocês tanto querem. Aquilo que vocês tanto ambicionam. Se vocês carregarem a presença. Se vocês louvarem a minha presença. Se vocês carregarem a minha glória. Eu vou operar. Eu vou operar. Aleluia. A igreja hoje. Meus irmãos. Ela precisa. Carregar a presença. Para vivenciar. Um grande. Avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja. Meus irmãos. Pode ter o chão de terra. As paredes podem ser de tijolo não rebocado. O teto pode ser de palha. O público pode ser improvisado. O pregador pode até gaguejar. Mal saber falar. O cantor pode até cantar desafinado. Mas se a tiver a presença. Se está carregando a presença. Quem entra. Sai curado. Quem entra. Sai transformado. As almas. São tocadas. São salvas. São empaquetadas. E tem avivamento. Tem glória. Tem poder. O povo é batizado com o Espírito Santo. Há arrependimento. Meu Deus. Meu irmão. Meu irmão. Nós não precisamos. Nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos. Nós não precisamos de carro bom. só ganhar. É só ganhar euro. E não ir para a igreja. E não ter a presença. Não. Nós precisamos do mais importante. Que é a presença. Do Todo Poderoso na nossa vida. Porque se nós tivermos a presença. Nós temos tudo. E Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra. Meus irmãos. Em Atos dos Apóstolos. No capítulo número 3. Que Pedro e João. Vão para a oração no templo. A hora nona. E quando chegam perto do templo. Perto da porta formosa. Está lá um coxo. Um coxo desde o ventre. E quando Pedro e João. Olham para aquele coxo. Olham para ele e diz. Olha para nós. Olha para nós. E aquele coxo olha. Pensando que vai receber alguma coisa. E Pedro e João vão caminhando. Pedro e João vão caminhando. Pedro e João vão caminhando. Chegam ao pé daquele coxo. E Pedro diz. Olha. Nós não temos prata. Nós não temos ouro. Mas há uma coisa que eu tenho. Há uma coisa que eu carrego. Há uma coisa que está em mim. Há uma presença toda poderosa. Então coxo. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Enquanto Pedro agarrou na mão daquele coxo. Firmou ele. Levantou ele. Logo os seus tornozelos. E os seus artelhos. Pa, 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 pa. Começaram. A se encaixar. E aquele paralítico. Começou a andar. Começou a pular. Começou a louvar a Deus. E entrou no templo com Pedro e João. Aleluia. E Pedro. Entrando no templo. Junto com aquele paralítico. Que já não era paralítico. Todo o povo. Meus irmãos. Presta atenção. Ficou pasmado. Ficou atemorizado. Ficou. Mas o que é isto? É isto que vai acontecer nesta nação. É isto que vai acontecer com os incrédulos. Se tu crês. Adoro o nome do Senhor. Então Pedro. Começa a pregar. E ele tinha uma presença tão poderosa. Que foram quase cinco mil. Almas. Que se renderam ao Senhor. O meu irmão e minha irmã sabem porquê? Porque Pedro. Carregava. A presença. E a igreja primitiva. Meus irmãos. Era uma igreja. Que carregava a presença. Tinha a presença. Andava com a presença. Por isso a Bíblia nos mostra. Meus irmãos. Que até Pedro. Era tanta presença na vida dele. Que quando passavam. Na sombra de Pedro. Todos eram curados. O milagre acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia sagrada nos mostra. Meus irmãos. Que na vida de Paulo. Havia uma presença tão poderosa. Tão forte. Aleluia. Que até os lenços. Até os aventais que ele usava. Quando eram retirados dele. E eram levados aos enfermos. Eles eram curados. Porquê? Por causa da presença. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia sagrada nos mostra. Que quando Paulo. Estava na ilha de Palma. Lá veio Satanás. Numa víbora. E mordeu a Paulo. Mas não teve febre. Não teve doença. Paulo sacudiu só o dedo. A víbora caiu no fogo. Porquê? Porque ele carregava a presença. Aleluia. É isso que nós vamos fazer com os demônios. É isso que nós vamos fazer com os potestades. Só vamos abanar a mão. Repreender. Por causa da presença. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu entraste aqui esta noite com a presença. E se a presença está na tua vida. Levanta a mão para o céu. E para a glória a Deus. Aleluia. Então o primeiro requisito. Meus irmãos. Para um avivamento é. Santificação. O segundo requisito é. Carregar. A presença. Então aqueles sacerdotes. Santificando. Carregando a presença. O milagre já estava quase acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar a mensagem. Meus irmãos. Não foi só isso que Deus falou. Deus disse. No capítulo do número 3. Deus falou claramente. Para Josué. Olha Josué. Olha Josué. Os vossos sacerdotes. Têm que carregar a minha presença. Presta atenção agora. Meu irmão. Minha irmã. Mas todo o povo. Tem que seguir. A minha presença. Josué. Mas não é de qualquer forma. Josué. Não é de qualquer jeito. Eu quero que todo o povo. Me siga. A distância. De dois mil côvados. Presta atenção no que eu vou dizer. Um côvado. Meu irmão. Minha irmã. É a distância do cotovelo. Até o dedo médio. E é mais ou menos. No homem. Comum. Quarenta e cinco centímetros. Então Deus estava falando para Josué. Olha Josué. Se vocês querem que eu opero o milagre. Os sacerdotes têm que carregar a minha presença à arca. E todo o povo. Tem que me seguir. Mas não é como vocês querem. Não é como vocês ambicionam. Não. É do jeito que eu quero. E são dois mil côvados. Mais ou menos novecentos metros. Presbítero Telmo. Eu não estou a perceber nada. Então eu vou te mostrar. Com a palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos mostra. Meus irmãos. Em Atos dos Apóstolos. No capítulo do número nove. Que Ananias. Estava santificando. Estava carregando a presença. Mas a presença. O Espírito Santo. Falou com Ananias. Olha Ananias. Vai até a rua direita. Porque lá está um homem. Na casa de Judas. Não os criotes. Por nome de Saulo. Presença. Espírito Santo. Mas aquele homem é um perseguidor. Aquele homem já matou crentes. Aquele homem já fez coisa ruim. Ananias. Não é como tu queres. Não é do jeito que tu queres. Não é da forma que tu pensas. É como eu. Eu presença quero. Se tu fizer do jeito que eu estou a mandar. Eu vou fazer. Então como Ananias é obediente. Lá vai Ananias até a rua direita. Impõe as suas mãos sobre Saulo. E sabe o que acontece? As camas que estão nos olhos de Saulo. Elas caem. E logo Saulo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem vai ser Saulo. Vai ser um grande pregador. Um grande evangelista. Que através da vida dele. Muitas almas se vão render. E vai haver um grande avivamento. Através da vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas porquê? Mas porquê? Meu irmão. Presta atenção. Porque Ananias. Estava santificando. Estava carregando a presença. Mas seguia a presença. Na obediência. Na dependência. Não como ele queria. Mas como a presença queria. A Bíblia Sagrada nos mostra. Meus irmãos. Em Atos dos Apóstolos. No capítulo número 13. Que na igreja da Antioquia. Havia mestres. Havia profetas. Havia doutores. Eles estavam santificando. Eles estavam carregando a presença. Mas a presença diz assim. A parta para mim. A Barnabé. E a Salo. A Salo. E a Barnabé. Não é Pedro. Não é João. Não é Tiago. É Barnabé. E é Paulo. É Paulo. E Barnabé. São duas tochas. Pastor Robson. Paulo. E Barnabé. Barnabé. E Salo. Vocês estão carregando a minha presença. Vocês estão santificando. Mas vocês têm que seguir. A minha presença. A minha vontade. Então lá aconteceu meus irmãos. Eles imporam as mãos sobre Barnabé e Salo. E eles saíram no poder. Eles saíram na glória. E grandes milagres fizeram. E um grande avivamento houve. Por Paulo e Barnabé. Por causa de quê? Por causa de santificarem. Carregarem a presença. E seguirem a presença na dependência. Aleluia. Ainda não entendeste meu irmão? Minha irmã. Eu vou chegar num ponto mais profundo. A Bíblia Sagrada nos mostra. Em Atos dos Apóstolos. No capítulo 16. Versículo 6. Que Paulo. Ele estava santificando. Ele estava carregando a presença. Mas quis ir pregar o evangelho até a Ásia. E aí a presença disse. Tu não vais para a Ásia não Paulo. Tu estás santificando. Estás carregando a presença. Mas quem manda sou eu. Quem determina sou eu. E se tu fizer do jeito que eu estou fazendo. Grande vai ser a obra. Grande vai ser o mistério. Grande vai ser o poder. Aleluia. E assim aconteceu meus irmãos. Logo a seguir. Paulo teve uma visão. De um varão que se levantava. E dizia. Passa para a Macedônia. Passa para a Macedônia. E ajuda-nos. E o que Paulo fez? Paulo que estava santificando. Que estava carregando a presença. Seguiu a presença na dependência. Até a Macedônia. E grande foi o avivamento. E grande foi a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje a igreja. Aleluia. A igreja hoje. Quer mandar no Espírito Santo. A igreja hoje. Quer usurpar o lugar do Espírito Santo. A igreja hoje. Quer dizer assim. Espírito Santo. Fica aí. Nós estamos santificando. Nós estamos carregando a presença. Mas nós vamos aonde cremos. Vamos para onde cremos. Mas não é assim não. Nós temos que santificar. Temos que carregar a presença. E temos que ouvir. Aquilo que a presença manda. E a direção. Que a presença manda. Mas eu estou pregando. Aleluia. Para uma igreja. Que está santificando. E está carregando a presença. E está seguindo a presença. Na dependência. Então se prepara. Aleluia. Porque o Jordão. Vai se abrir. Coloque-te de pé. Por gentileza. Meu irmão e irmã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Requisitos para um. Avivamento. Primeiro. Santificação. Segundo. Carregar a presença. Terceiro. Seguir a presença. Na sua dependência. Aleluia. Então meus irmãos. Quando Josué. E todos foram. Fazendo o que Deus mandava. Os sacerdotes levando a arca à presença. Todo o povo seguindo a presença. Na sua dependência. Quando chegaram do fronto ao objetivo. Que era o Jordão. O Jordão se abriu. E eu quero perguntar-te. Qual é o objetivo. O nosso objetivo. Qual é o objetivo da igreja ADF. É o Jordão? Não é o Jordão. Não são as paredes. Não é o templo. São as almas. O nosso objetivo. Então meus irmãos. Se nós carregamos a presença. Estamos seguindo a presença. Na sua dependência. Santificando. Enquanto nós estamos indo. Em direção ao objetivo. Presta atenção no que eu vou dizer. É uma palavra profética. Aí o Jordão vai se abrir. Na vida das almas. Na vida desta nação. Na vida desta cidade. O Jordão vai se abrir. E vai haver um arrependimento. Vai haver um avivamento na vida das almas. Vai haver um aproximar de Deus. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A história nos mostra meus irmãos. Que Daniel Berg e Gunnar Winger. Estavam nos Estados Unidos. Estavam santificando. Estavam carregando a presença. Mas a presença disse. Vão para Belém do Pará. Vão para o Belém do Pará. E eles fizeram o que? Eles obedeceram. Santificando. Carregando a presença. Seguindo a presença. E quando chegaram no Brasil. Em Belém do Pará. Houve um grande avivamento. Fecha os teus olhos meu irmão. Menino é por gentileza. Beleza. Coloca a mão no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus quer te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando contigo agora. Santifica um pouco mais. Consagra um pouco mais. separa um pouco mais. Separa um pouco mais. Separa das coisas do mundo. Separa das coisas da terra. Purifica a tua mente. Purifica o teu coração. Santifica a tua vida. Pois eu quero te usar com autoridade. Eu quero te usar na terra. Eu quero que tu sejas só meu. sou instrumento meu eu quero te usar tu és meu eu te quero mas tu tens que santificar um pouco mais purificar um pouco mais louvado seja o nome do Senhor o Espírito Santo de Deus está aqui purifica um pouco mais santifica um pouco mais consagra um pouco mais ora um pouco mais jejua um pouco mais quebranta um pouco mais porque eu quero te usar na terra para um grande avivamento Deus fala contigo agora meu irmão, minha irmã carrega a minha presença carrega o meu Espírito deixa de lado todo o fardo que está impedindo a presença de entrar está impedindo a minha glória de entrar porque a minha glória só habita num templo lavado num templo purificado aonde não tem fardo aonde não tem jugo aonde não tem tristeza aonde não tem amargura então meu irmão deixa a presença entrar deixa a presença penetrar a presença quer ser tua meu Deus o Senhor está falando contigo agora eu quero que tu ouças o meu a minha voz eu quero que tu ouças o meu Espírito deixa de ouvir a tua carne deixa de ouvir a Satanás deixa de ouvir aos difamadores aos caluniadores aqueles que querem que tu pares aqueles que querem enterrar a tua vida o teu ministério a tua família o teu casamento a tua vida e começa a ouvir a minha voz começa a ouvir o meu Espírito começa a seguir agora a minha presença e começa aleluia pois eu quero te usar se nós meus irmãos santificarmos carregarmos a presença e seguir a presença Deus vai nos usar Deus vai fazer o desejo dos nossos corações aleluia então abre os teus olhos levanta as mãos para o céu e diz assim Senhor eu ouvi a tua palavra então eu vou guardar a tua palavra no meu coração e eu vou cumprir aquilo que foi pregado e eu vou me preparar para um grande avivamento aleluia agradeço a oportunidade em nome de Jesus agradeço a Deus Obrigada.